A chanceler alemã Angela Merkel conseguiu uma vitória no Parlamento com a aprovação das medidas que vão permitir uma ajuda económica aos bancos espanhóis. O voto ameaçava não passar, já que contava com a oposição de vários deputados da coligação de governo, composta pela CDU e pelos liberais. Antes da votação, o ministro das Finanças Wolfgang Schäuble defendeu o diploma. Sem a extrema insegurança dos mercados financeiros, a Espanha estaria em posição de resolver sozinha a crise no setor bancário. Mas estamos a passar por circunstâncias excepcionais e por isso precisamos de ajudar a Espanha contra este nervosismo exagerado dos mercados e assim contribuir para a estabilidade financeira de toda a zona euro. Os críticos dizem que o dinheiro dos contribuintes alemães cai num buraco negro com esta ajuda à Espanha. O SPD de centro-esquerda, na oposição, votou a favor. A Alemanha vai contribuir com quase um terço dos 100 mil milhões de euros com que a zona euro vai ajudar os bancos espanhóis.